A morte do apresentador e empresário Silvio Santos, o Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo confirmou há pouco a causa da morte do apresentador e um dos maiores nomes da televisão brasileira, Silvio Santos. Vamos conferir. De acordo com o último boletim médico, o apresentador morreu por conta de uma broncopneumonia associada ao quadro de H1N1. Lembrando que Silvio Santos estava internado aqui desde o dia 1º de agosto. De acordo com os parentes, os familiares que emitiram uma nota por meio do canal, por meio do SBT, eles disseram que na verdade ele fazia exames de imagem, que ele se recuperava de maneira bastante positiva. Essa era, claro, a expectativa de todos os fãs de um dos maiores apresentadores do Brasil, que tinha o quadro de saúde já acompanhado há algum tempo. Lembrando também que 15 dias antes dessa última internação, o apresentador chegou a dar entrada aqui na unidade de saúde por conta do quadro justamente de H1N1, mas depois ele recebeu alta e acabou sendo internado novamente no início deste mês. Agora, em relação a informações complementares sobre velório, enterro, aos poucos as informações estão sendo confirmadas. A última informação que a gente tem é em relação à causa da morte do apresentador. Algumas pessoas já passaram por aqui, como Otávio Mesquita, falou bastante emocionado sobre a relação com o apresentador Silvio Santos. E também o que há de informação a respeito da equipe médica dos últimos dias do apresentador é que todo o prontuário médico, os documentos relacionados ao apresentador eram mantidos sob extremo sigilo. Apenas médicos específicos tinham acesso a esses relatórios e também a área era bastante preservada aqui no hospital. A gente segue do local, como eu disse, no bairro Morumbi, na zona sul aqui da capital paulista, aguardando a chegada de novas pessoas que possam passar detalhes sobre velório, enterro, também como a família recebe essa notícia tão triste que o Brasil inteiro também não esperava receber neste sábado. Inclusive digo por mim, porque principalmente nos domingos, o Silvio Santos, desde que eu era criança, fazia parte da nossa trajetória. Ninguém esperava receber uma notícia como essa de forma tão repentina, mas ao mesmo tempo é importante que esses detalhes agora sejam passados aos poucos, com muita seriedade por conta, por parte dos familiares, parentes e pessoas ligadas ao apresentador. A gente segue aqui da Unidade de Saúde e qualquer novidade, eu volto com vocês. Zé Ney, minha gente, 60 anos aí à frente do seu programa de televisão, quantas gerações não foram aí animadas por esse verdadeiro ícone da televisão brasileira, que foi o empresário e apresentador Silvio Santos.